O balanço da operação Férias Escolares da Polícia Rodoviária Federal foi divulgado na manhã de segunda-feira. Nesse último final de semana foram registrados apenas 20 acidentes, 18 feridos e nenhuma morte. Avaliação muito positiva, um fim de semana com 20 acidentes, todos sem gravidade, apenas materiais leves e principalmente sem nenhuma morte, o que é uma notícia muito boa para a PRF e para a sociedade. Agora eu acho que a avaliação mais positiva é no total dessa operação que teve uma diferença de 100 acidentes em relação ao ano passado, esse ano foram só 273, ano passado 373, uma boa redução? Tivemos uma diminuição em todos os números, acidentes, mortes, feridos. Eu chamo atenção para o número de mortes que foram 22 ano passado e sendo apenas 4. É claro que o ideal é zero morte, o ideal é esse, mas estamos comemorando sim a vitória da nossa Operação Júlio 2013. Agora dos acidentes que aconteceram, qual a principal causa desses acidentes pela avaliação da Polícia Rodoviária Federal? Olha, as principais causas continuam sendo imprudência dos condutores, a forma que o nosso condutor conduz o seu veículo. É trafegar pelo acostamento, é não manter a distância segura do veículo da frente, é não usar o cinto e principalmente ultrapassar o local proibido. Foram as principais causas de acidentes em 2013. Agora, em relação ao alcoolismo, muita gente, muito condutor ainda dirigindo embriagado? Houveram registros, houveram prisões, diminuiu também em relação ao ano passado, percebe-se então uma melhor conscientização, mas ainda existem aqueles que insistem em juntar bebida e direção. A recomendação é que a gente não pense que porque o julho passou eu devo baixar minha guarda agora. Vamos continuar com prudência, continuar dirigindo de forma segura, para que mantenhamos esses números bons até o fim do ano. Tá certo, muito obrigada Ferreira pelas suas informações. Laís Dornelas para o Barra Pesada.